Um livro maravilhoso que conta a história de mulheres que marcaram épocas, desde os tempos dos faraós até os dias de hoje. Mulheres simples, mas fortes de caráter e personalidade. Meu pai era poeta. Então ele tanto fez a gente gostar de história quanto a gente gostar de poesia. Então são duas coisas que eu adoro. E esses mesmos livros que ele me deu, eu descobri a arte. Eu gosto muito de desenhar. Então eu estava desenhando, desenhando, desenhando. E eu olhei numa mocinha e falei, nossa, está parecendo a Ana Bolena. Então eu resolvi fazer sempre alguém que me lembrasse alguém. Então daí eu comecei. Primeiro eu procurava aquelas personagens da história que mais me tocavam. Depois peguei o vício. Aí eu não parava mais de pesquisar e de desenhar, de pesquisar e de desenhar. Eu não comecei a fazer o livro pensando em fazer um livro. Eu comecei a fazer há uns 10 ou 8 anos atrás. Eu não sei precisar. Mas foi o meu irmão que quis fazer dele um livro, sabe? E que o realizou. Aradalhas, mulheres de mármore e flor. O que é aradalhas? Aradalhas são aquelas flores de cabo fininho que nascem no meio das pedras. Que parece que não tem chance nenhuma de sobreviver e sobrevivem e ficam. Então aradalhas, porque para mulher sempre foi muito mais difícil se firmar e ser alguém dentro desse mundo. A primeira mulher que eu retratei aqui foi a Semiramis, que foi a rainha da Mesopotâmia. Por causa dela é que foram feitos os jardins suspensos da Babilônia. Tem muitas brasileiras. A primeira brasileira que aparece é a Bartira, que foi a mãe dos paulistanos, né? Que naquela época não tinha muita mulher aqui no Brasil vinda de Portugal ou de outra parte da Europa. Então eram as Índias. Então a Bartira foi uma das principais formadoras da família brasileira, especialmente da família paulista. Tem a Chica da Silva, que era uma gracinha de pessoa, né? Ousada, destemida e tudo mais. E as meninas da Inconfidência Mineira, a Bárbara Eleodora e a Marília de Dirceu. A gente apaixona por todas elas, sabe? Mesmo aquelas mais malvadinhas, mas a gente gosta muito delas. As histórias dessas mulheres me comovem profundamente. E eu às vezes choro, e choro, e choro. As pessoas conhecem muito pouco de história. Existem exceções fantásticas, né? Não tem, não resta a menor dúvida. Mas falta muito interesse. As pessoas não querem saber quem foram os seus avós, seus bisavós, né? E é importante saber de tudo isso. É importante saber como que a mulher se portava em tempos atrás. Mas, ela pode parecer que ela era, assim, uma pessoa muito submissa, mas elas faziam as coisas acontecerem. Elas davam a volta por cima e iam em frente e faziam muita coisa. Depois do intervalo, tem autores uberlandenses com o livro Quem é Você? E no baú do PH, mais uma relíquia que faz parte da história da nossa cidade. É daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho. Tchau.